5 concursos pra você que é da região Nordeste e tem ensino superior. Se você tá nessa condição, esse vídeo aqui é pra você. Salve, salve, galera. Tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E dessa vez eu resolvi começar uma série nova aqui no nosso canal, que é trazendo concursos pra cada uma das regiões do país. Escutei muito o que vocês têm dito aqui nos comentários, vocês têm pedido isso. Então, essa série começa agora. Inclusive, se você não é da região Nordeste e tá assistindo esse vídeo aqui, já quero que você deixe aqui embaixo pra qual região você quer que eu faça mais um vídeo falando sobre 5 concursos pra essa região e assim por diante, porque eu vou escutar os comentários de vocês e vou fazer vídeos aqui no canal também, beleza? Então, sem mais enrolação, deixa eu colocar aqui na tela pra vocês os concursos que eu separei pra gente conversar aqui na região Nordeste. E lembrando o seguinte, essa série aqui, ela não vai ser no formato 5 concursos aleatórios. Ela vai ser no formato 5 concursos que eu seguiria esse caminho se eu estivesse estudando agora pra concurso, se eu fosse você. Ou seja, eu faria primeiro esse concurso, depois eu focaria nesse, depois eu focaria naquele, naquele outro, até eu construir a minha condição pra eu conseguir ser aprovado. Então, essa é a ideia dessa série. Não é trazer 5 concursos aleatórios aqui pra você. É fazer um caminho que você possa seguir pra te levar até a aprovação. E se eu estivesse começando a estudar agora pra concurso, tivesse ensino superior e fosse da região Nordeste, o primeiro concurso que eu estaria olhando é o concurso do TRTCE. Por quê? Ele tá com o edital aberto? Sim. Isso diminui suas chances de aprovação? Sem dúvida. Mas a questão central é a seguinte, você vai ter outras oportunidades. Você vai ter o TRT de Pernambuco e vai ter o TRT de Sergipe também. Então, você começa estudando pro concurso do TRTCE e depois olha pra essas outras provas, porque assim você vai estar criando uma excelente base pra outros concursos que virão. Obviamente, vão ter pessoas na sua frente, como eu falei pra você. Obviamente, a chance de você ser aprovado começando num pós-edital é muito menor do que quem vem estudando há muito tempo. Agora, o que você tem que entender é o seguinte, você tem que começar de algum ponto, porque você vai começar... Sempre vai ter um edital aberto, né? Então, você vai começar de algum ponto, porque você tem que começar, e depois você vai galgando a sua aprovação e vai construindo a sua aprovação, seja nesse primeiro concurso. Se não der nesse primeiro concurso, aquilo que eu sempre falo pra vocês, aproveitar o estudo de uma prova pra outra. E é isso que eu quero mostrar aqui nesses concursos pra vocês. Então, primeiro edital, edital aberto, vai acontecer agora em setembro, o edital do TRTCE. E estudando pra essa prova, você já vai estar estudando as seguintes matérias, português, RLM, direito constitucional, direito administrativo, e se você fizer pra analista judiciário, área judiciária, já vai estar estudando civil e processo civil. Se você fizer pra técnico judiciário, que hoje também é nível superior, você não vai estar estudando civil e processo civil, mas já vai estar estudando. No caso, não vai estar estudando o que não veio no edital do TRTCE, meu Deus. Ah, redação só, então tranquilo. Você vai estar estudando português, você vai estar estudando RLM, você vai estar estudando direito constitucional, você vai estar estudando direito administrativo. Tô pensando nas matérias que caem em todos os concursos, por isso que eu não falei trabalho e processo de trabalho. Você vai estar estudando também informática. Então, assim, você vai estar estudando todas essas matérias aqui pra outros concursos que virão pela frente. Beleza? Show de bola, tranquilo. Qual seria o outro concurso que eu focaria depois que eu terminasse esse concurso agora do TRTCE? O TRT de Pernambuco. Por quê? Se eu sou de Pernambuco, vai ser o próximo edital, vai estar na minha casa. Se eu sou do Ceará, eu faria uma forcinha pra viajar pra Pernambuco pra fazer essa prova. Se eu sou da Bahia, eu faria uma forcinha pra ir pro Ceará e faria uma forcinha pra ir pra o Pernambuco também, porque são os dois gigantescos editais dessa região que você pode fazer. E outra coisa, aquilo que você vai estudar no TRTCE, mais uma vez, vai se aproveitar no concurso do TRT de Pernambuco. Então, tudo aquilo que você estudou, direito constitucional, direito administrativo, trabalho, processo de trabalho, português, RLM, informática, tudo vai aproveitar no outro concurso, vai aproveitar no Tribunal Regional do Trabalho da sexta região. Então, esse seria o segundo concurso para o qual eu estudaria. Em conjunto com ele, eu estaria olhando pro concurso do TRT de Sergipe. O concurso do TRT de Sergipe é outro edital que está prestes a acontecer. E é outro edital que aproveita exatamente as mesmas matérias do TRTCE e do TRT de Pernambuco. Então, você estudando pra uma prova, você vai ter chance em três editais diferentes. Então, se eu sou do Ceará, se eu sou do Pernambuco, se eu sou de Sergipe, eu estaria fazendo essas três provas com certeza. Estaria estudando já pro edital do CE, mas pra aproveitar esse edital na prova do TRT de Pernambuco e na prova do TRT de Sergipe também, beleza? Três editais, a mesma matéria, talvez venha ou não venha uma informática, talvez venha ou não venha um RLM, talvez venha ou não venha um regimento interno. Mas, no grosso, no grosso, esses concursos vão ser iguais. E aí, depois disso, Matheus, depois disso, acabaram os concursos de TRT no Nordeste, porque a Bahia já fez concurso, né? Embora tá aquele embrólio no concurso do TRT da Bahia, e a gente já não vai ter mais TRTs no Nordeste. A gente deve ter TRT-MS, se você quiser continuar no ramo de TRTs, deve ter TRT de São Paulo, TRT do Rio de Janeiro e, enfim, TRT de Campinas. Mas não mais o TRT, TRTs no Nordeste. O que eu faria se eu não quisesse sair desse polo do Nordeste? Aí, sim, eu migraria os meus estudos para o concurso do MPU. O concurso do MPU que está previsto, a gente tem uma ideia de que talvez esse concurso saia no final do ano, ou seja, lá pra novembro, talvez no começo de 2025. Mas se eu fiz uma boa base, começando agora, olhando para o concurso do TRT-CE, eu tenho condição de construir essa base bem, passando pelo concurso do TRT-6, passando pelo concurso do TRT de Sergipe, e chegar com uma bela base para só adicionar algumas disciplinas novas no concurso do Ministério Público da União. Então, porque o que eu já vou ter visto? Eu já vou ter visto português, já vou ter visto direito constitucional, já vou ter visto direito administrativo, já vou ter visto direito do trabalho e processo do trabalho, que normalmente não caem, mas já vou ter visto. Se eu estou estudando para analista civil e processo civil, só vai me restar colocar aí penal e processo penal. Às vezes, um penal militar também que cai no concurso do MPU. Mas o concurso do MPU eu não deixaria de olhar, porque são muitas vagas em todo o Brasil, e é uma oportunidade para você já colocar o penal e o processo penal por causa da próxima coisa que eu vou falar para vocês, dos próximos concursos. Então, vocês estão entendendo qual é a escadinha. TRT-CE, depois TRT-6, que é o de Pernambuco, depois TRT-Sergipe, e depois MPU, porque eu já vou estar pronto. Em português, eu já vou estar pronto. Em direito constitucional, em direito administrativo, em RLM, em informática, aí eu incluo. Em civil e processo civil, aí eu incluo. Penal e processo penal. E aí, com esse combo aqui dessas oito matérias, nove matérias, cara, eu consigo fazer qualquer edital, qualquer edital, que saia na minha cidade ou em cidades vizinhas. E aí, eu começaria a olhar, depois do concurso do MPU, isso aí a gente já está falando para, sei lá, o meio do ano que vem, depois que passar um eventual concurso do MPU, a gente começar a olhar para os concursos de TJs estaduais. Porque aí, nos concursos de TJs estaduais, você já viu, como eu falei, português, RLM, direito constitucional, administrativo, civil e processo civil, penal e processo penal, você consegue fazer qualquer concurso de TJ. Você pode olhar para o concurso do TJ do Ceará, por exemplo, que tem a possibilidade, porque eles fizeram um concurso para técnico há pouco tempo, mas o de analista já tinha sido feito, ou seja, daqui a pouco esse concurso vai estar vencendo. E a gente tem a possibilidade de um novo concurso. E o de técnico também já está nomeando todo mundo. Pode ser que eles saiam, inclusive, juntos. A gente tem, por exemplo, também o concurso do TRT, ou do TRT não, do TJ, de Pernambuco, que o último que eu achei foi 2017. Então, como esses concursos estaduais são mais difíceis de encontrar, eu presumo que esse seja, de fato, o último edital. A gente já tem muito tempo sem um edital. É provável que daqui para, como eu falei para vocês, pensando em um longo prazo, 2025 ali, você já tenha um novo concurso aqui, sendo falado, do TJPE para os cargos de analista e técnico. E com essa base que a gente formou aqui, com direito constitucional, administrativo, português, RLM, civil, processo civil, penal e processo penal, você faz qualquer prova. Qualquer prova você consegue fazer de qualquer TJ, de qualquer local. Então, você pode olhar, eventualmente, depois para um concurso do INSS, você pode olhar, eventualmente, depois para um concurso de um TJ de São Paulo, que já não é mais na região Nordeste, mas nomeia muito, então, às vezes, as pessoas acabam indo porque compensa. Você pode olhar para concursos de outros TJs para fazer um cargo de analista judiciário ou de oficial de justiça, que já paga um pouco mais. Cara, feito essa base aqui, você tem abertura para fazer o que você quiser. Mas, primeiro, você precisa fazer essa base. E essa base, eu começaria fazendo o quê? Concurso TRT-CE, depois, concurso TRT-6, Pernambuco, depois, concurso TRT-SE, de Sergipe, depois, Ministério Público da União e, depois, olhando para os TJs estaduais. Se eu fosse, e sou, né, do Nordeste, tanto é que minha namorada está fazendo isso, porque eu falei para ela fazer isso, eu faria exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês, beleza? É isso pelo vídeo de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. E não se esquece de deixar aqui embaixo qual região você quer saber, qual região você quer que eu faça esse mapinha para você seguir e pensar aí numa trilha de concursos para os anos de 2024, 2025 e daqui para frente também. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Mail de TFCC. Conferir o link no 2 e 3 aqui na descrição, que tem para vários desses concursos que eu falei aqui para vocês, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Até mais.